Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, quero deixar os créditos já ao Revista Oeste, rapaz, que final de semana, ultra mega badalado, né? Só que o assunto agora é Brasil Eu acho que todo mundo já deve estar por dentro de tudo que aconteceu aí, né? Pessoal, está bem antenado a distância ali, a gente estava vendo a distância que estava de um carinha para o outro, dos caras do serviço secreto para o cara que cometeu o crime, estava na visão, né? Estava na visão deles, aonde eles têm que olhar? Em cima das casas, porque eles não olharam para esse cara, ou olharam e fingiram que não viram, né? Alguma coisa muito estranha está aí, mas o assunto do vídeo, como eu falei, é outro, é aqui do Brasil Vamos lá ver mais um vídeo, amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa força, dá essa moral para a gente Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar do STF, da Justiça Brasileira porque um ano e quatro meses depois de prender uma mulher por participação no 8 de janeiro A Procuradoria Geral da República finalmente a denunciou A informação está no nosso site, está aí a manchete para você que nos acompanha Presa há mais de um ano por manchar estátua com batom, mulher é denunciada pela PGR Débora Santos está na cadeia desde março de 2023 Depois de ter sido fotografada durante o protesto que ocorreu em 8 de janeiro do ano passado Na semana passada, os filhos de Débora gravaram um vídeo no qual fizeram um apelo à Justiça pela soltura da mãe Tá aí, Pioto, a gente não exibe a imagem, o rosto dos meninos, mas essa imagem repercutiu muito nas redes sociais Comentamos o assunto aqui no programa na semana passada e praticamente um ano e quatro meses depois é que a Procuradoria Geral da República foi enfim apresentar, oferecer a denúncia contra a Débora A Débora que está presa aí já há mais de quase um ano e meio, né? Débora Santos Sendo que a lei brasileira, eu me perdoem aqui todos que nos acompanham de ficar explicando coisas da lei aqui Mas é só para demonstrar claramente o quanto que a gente vê a arbitrariedade reinar Até outro dia, ou até antes dessa coisa absurda que está acontecendo no país Um acusado preso tinha cinco dias para ter a denúncia Se não tivesse preso ou afiançado é 15 dias Ela está há mais de um ano e não tinha denúncia A denúncia é a única razão para, digamos, avançar ou não com a acusação que foi feita Você tem uma acusação, prendeu, tá, depois vem a denúncia A denúncia formaliza a acusação, enfim, dá andamento ao processo Essa moça, além do que ela fez foi só pintar de batom a Temes ali na frente do Supremo Tribunal Federal Que a gente já mostrou a cena lavando, inclusive Ou seja, não é um dano perene, permanente Não é, tá lá a Temes, não trocaram a Temes, tá lá, a estátua tá lá bonitinha, arrumada Essa moça que tem filhos menores, já há entendimento no Supremo Tribunal Federal De quando tem filhos menores, obviamente, há um nível de razoabilidade e proporcionalidade na ação da justiça Mas razoabilidade e proporcionalidade é o que não tem neste processo contra as pessoas acusadas lá do dia 8 Agora vem a PGR Qual a explicação que a Procuradoria Geral da República tem para demorar tanto tempo assim? Porque o Supremo já soltou, inclusive, traficante por falta de denúncia Traficante que não era pela primeira passagem E aí, não tem denúncia Cadê o Ministério Público? Não se manifestou? Não se manifestou Então o juiz vai lá e solta E estava cumprindo a lei, essa é a lei brasileira A lei brasileira não vale para essas pessoas A teoria da lei e a prática da lei brasileira não serve para essas pessoas O caso da Adriana Anselmo A Adriana Anselmo foi libertada porque tinha... A mulher do Sérgio Cabral Sérgio Cabral Roubou barbaridade também E tinha filhos de que idade? Nove Onze Foi solta Pelo Gilmar Mendes que apadrinhou a indicação desse Procurador-Geral Esse Procurador-Geral não tem um pingo de juízo Meu cara chegou agora há pouco, já está contaminado assim Denuncia essa mulher que conseguiu ser a única pichadora com batom do mundo Como é que pode usar o termo pichar, que é o que a Folha usou, com batom? E ela vai continuar presa Olha aqui, eu tenho vergonha alheia, mas eu acho que perderam a vergonha completamente Gente, os advogados, a UAB, claro, não todos os advogados, a UAB, ABI, esses que escreveram a carta aos democratas, esses senadores de oposição, essa turma toda perdeu a vergonha Porque este caso aqui, somado ao caso do Felipe Martins, eles chegam a níveis de perversidade Então o que eu nunca vi seria alcançado em qualquer outro país Nunca vi Nós repercutimos o vídeo das duas crianças, de 6 e 9 anos, que repercutiu muito nas redes sociais Você espera, de repente, uma posição do ministro Alexandre de Moraes? Não Aí, alguns dias depois, a PGR lembra de denunciar um ano e quatro meses depois Ah, então a gente vai oferecer a denúncia A gente esperaria o quê? De repente uma posição do ministro Alexandre de Moraes? De soltura? De olhar com compaixão para o caso da Débora, que está em um ano e quatro meses? Não A PGR foi lá, agora está formalizada a denúncia da Débora um ano e quatro meses depois E isso ainda no processo da denúncia, porque a Adriana Anselmo foi denunciada, julgada, condenada a 18 anos e 3 meses Exatamente Ou seja, o caso da Adriana Anselmo é infinitamente pior e mais grave do que da Débora Os juízes perderam a vergonha A hipocrisia é tanta, porque esta formação do Supremo, depois do que eles decidiram em relação a Lula Foi chamada do que os juristas chamam de garantismo judicial O garantismo, em palavras muito rápidas aqui, é Você vai usar todos os recursos da lei para você não incidir num erro Num possível erro de punir alguém sem, obviamente, que ele mereça Então os recursos se sucedem até de uma forma exagerada, desproporcional, enfim Porque, ai que eu tenha feito aqui uma acusação errada e ele está pagando uma pena que ele não deveria pagar Esse é o tal do garantismo Que é uma balela Me perdoem aqui, é uma balela É uma mentira, é uma hipocrisia Porque essas pessoas todas Veja só, a procuradoria levou mais de um ano para fazer a denúncia É um negócio ridículo isso, um direito está lá no Código de Processo Penal Está lá, olha, cinco dias se estiver presa, era o caso dela Cinco dias O excesso, eu estou dizendo aqui, o Supremo decidiu Decidiu claramente, manda soltar um traficante Envolvido com facção criminosa Por quê? Porque o promotor público, ou melhor, a procuradoria, o Ministério Público, seja lá quem for Não fez a denúncia Se não fez a denúncia, eu não posso manter preso, o juiz vai lá Ainda assim, convenhamos, levando-se enquanto o caso, o juiz poderia ter um pouco de Peraí, chama o Ministério Público Vai fazer isso para amanhã, 24 horas Porque eu não posso soltar um sujeito desse aqui Não é um qualquer preso Não, aqui são vários cidadãos Normais Pessoas que têm Endereço Conduta ilibada Não tem antecedente, a maioria não tem antecedente nenhum A maioria provavelmente ali deve ter ido a uma delegacia Em cidade interior, como eu fui, para fazer RG aos 14 anos de idade Acho que é a única vez que foi na delegacia Para fazer RG, porque é lá que fazia RG na minha época, não tinha poupa a tempo E essas pessoas estão lá sendo tratadas como A acusação dela é também de abolição violenta do Estado Abolição Abolição violenta A situação que aconteceu nos Estados Unidos, na Pensilvão Aquilo ali é jogada É manobra É assim que eles estão vendo isso Mas o direito brasileiro Aqueles signatários daquela carta de 2022 Que não tinha nenhuma ameaça à democracia Mas tudo bem Eu vou, de novo aqui, vou tomar pelo balão de face Que eles acreditassem e realmente houvesse Não é, mas tudo bem Eles estão achando o que agora? E por que não se manifestam? Cadê os arautos do direito Das arcadas do São Francisco? Nenhuma delas é liberdade Esse é o ponto E aí nós estamos aqui, dependendo da OAB Que essa OAB ofende a história da própria OAB Aliás, o Rodrigo Pacheco não se manifesta sobre um assunto Ele é advogado Se tem uma coisa que alguém não pode falar É que o Rodrigo Pacheco não saiba o que está acontecendo Porque ele tem formação muito competente para saber o que está acontecendo Mas o silêncio reina Não, só para complementar o raciocínio do Piotr Eu me pergunto Essa mulher vai ser condenada também a 17 anos de prisão? Vai ser condenada de lote junto com os outros também? Vai ser condenada sem direito à defesa com sustentação oral? Vai ser condenada por uma canetada sem poder ter direito recursal? Porque tudo aquilo que a gente falou, correto E a condenação? E alguém vai reclamar também da condenação? Ou ela vai ficar sem ver os filhos dela? Por que não foi dada autonomia eletrônica para essa mulher, por exemplo Enquanto é distribuída com uma cesta de Natal Muito generosamente para traficantes, assassinos E para ela que tem dois filhos E foi o único caso de golpe, tentativa de golpe de Estado Com batom da história É presa há um ano sem saber nem porquê Então eu só queria complementar Me pergunto o que vai acontecer depois desse absurdo, dessa crueldade O que vai acontecer com essa mãe dessas duas crianças Se ela vai passar 17 anos presa por um batom Ou se teremos um mínimo de decência nesse país E o Supremo vai tentar acabar com essa e com outras inúmeras injustiças Bom, e a gente vai agora para mais um rápido intervalo Reforma tributária aprovada a toque de caixa na Câmara Muita gente votou sem saber no que estava votando E está no Senado agora Queriam que já resolvesse tudo antes das férias legislativas Mas o Senado não topou essa pressa E vai esperar, e faz muito bem esperar Porque afinal o Senado tem a responsabilidade de ser a Câmara revisora E ao que consta, os entendidos em assuntos tributários É um caos A pretexto de evitar a guerra fiscal, por exemplo Está se tirando a autonomia de municípios e estados Ou seja, está se acabando com a federação Vira república unitária na parte fiscal Na parte tributária Fica a união com todo o poder de distribuir o dinheiro É prefeito de bandeja na mão, governador de bandeja na mão Se está dependendo de finanças, depende também politicamente E aí corta a ideia de ser uma república federativa E machuca feio, fere gravemente a democracia Além disso, a pretexto de diminuir o número de impostos É para facilitar a cobrança dos impostos O eufemismo diz o seguinte Aí fica mais fácil de pagar E fica mais fácil de cobrar mais Mais carga fiscal É isso que vai acontecer Muda os nomes Estão trocando cinco por três Só que na verdade é seis por meia dúzia e talvez piore Talvez não Certamente vai piorar a carga fiscal Já está se anunciando que do jeito que está O valor agregado do imposto Vai ser o mais alto do planeta Terra Ultrapassando a Hungria Que é a campeã com 27% Então é um engordo E é preciso que vocês alertem os seus senadores Que estão a serviço dos estados brasileiros Cada estado tem três senadores representando Então quais são os interesses dos estados E dos municípios dos estados Bom, eu queria mencionar de novo O caso Trump Que eu mencionei no meu canal no YouTube Porque há uma lembrança feita pelo ex-procurador-geral dos Estados Unidos Que foi endossada pelo jornal Wall Street Journal Que diz o seguinte Os democratas têm que parar com essa conversa Grosseiramente irresponsável Sobre Trump ser uma ameaça existencial à democracia Ele não é É a mesma coisa aqui no Brasil Terrível coincidência É Adélio Bispo aqui com uma faca E lá o Thomas Crookes com um fuzil AR-15 E a coincidência é acusar a vítima do atentado De ser contra a democracia De ser um perigo para a democracia De ser fascista De ser isso De ser aquilo Acusam lá Trump E acusam aqui Bolsonaro É a mesma coisa E aí está valendo para cá também O que diz o jornal E o ex-procurador-geral dos Estados Unidos Parar com essa conversa Grosseiramente irresponsável Dizendo que a pessoa é uma ameaça existencial à democracia E não é exatamente o contrário O jornal chega a elogiar a reação de Trump Depois do tiro que só não pegou nele Porque ele virou a cabeça Um calibre 5,52 Que é igual ao 22 De um fuzil AR-15 Que acabou matando um bombeiro Que estava atrás Que estava protegendo as duas filhas Bombeiro de 50 anos Filiu gravemente outra pessoa Antes que o atirador de 20 anos Fosse abatido pelo serviço secreto Mas conseguiu rastejar em cima de um teleáter Com uma visão do palanque livre na frente dele Como é que o serviço secreto não viu isso? E hoje em dia é fácil por satélite E mais ainda por drone Perceber quais são as visadas De um alvo potencial De onde se pode atirar diretamente Num alvo potencial O serviço secreto não viu isso A gente ouviu vários tiros Tiros finais já eram do serviço secreto Que pareciam que já sabiam onde o sujeito estava Tudo muito, muito estranho Bom, e para encerrar Queria mencionar que nós tivemos aqui também Algo que pode ter sido um atentado político Esse ex-deputado Márcio Camargo Lá de Cotia Que recebeu 10 tiros Dizem um assaltante O assaltante não dá 10 tiros no dono da casa O assaltante dá um tiro ou dois nos cachorros e foge Dois assaltantes no quintal da casa Esperando que ele abrisse a porta Muito estranho Ele é coordenador da campanha de Pablo Marçal Vamos ver a que ponto chega a investigação Ele recebeu um tiro na perna E precisou de cirurgia De Brasília É pessoal, notícia não é Não é boa É triste A gente saber que Essa mulher está presa por causa de Ter pintado o negócio com batom Mas como eu falo Eu acredito fortemente E essa já é a percepção Dita ali no livro de Apocalipse Nada me tira da cabeça Que já é o início disso E a gente está Infelizmente Infelizmente Eu acredito que a gente está só no começo Infelizmente O mundo Não sei como nem quando Mas o mundo inteiro Se curvar A essa ideologia E quando As pessoas acordarem Já era Quando as pessoas acordarem E verem O que elas se tornaram O que elas estão fazendo Aí vai ser tarde demais Isso se As pessoas acordarem Se E pessoas com mente Muito fácil de ser manipulado Todos nós somos manipuláveis Todos Mas tem pessoas que Tem uma facilidade maior Qualquer coisa que falam Para elas Elas Engolem Inclusive Até passagens bíblicas As pessoas Tem uma pessoa Que se diz líder espiritual Delas Sendo que ela tem o acesso direto Então ela joga esse acesso Para outra pessoa E Eles distorcem O que está escrito ali E essas pessoas Acreditam Eu não sei se é preguiça De ir lá ler Essas pessoas não Eu acho que 90 Vou nem falar Essas pessoas 90% Ou até mais 99% dos cristãos Ao invés de ler Eles Acreditam É absurdo Eu sou cristão Frequentam a igreja Não sou contra a pessoa Ir na igreja Mas tem muita coisa Muita coisa Sinistra ali dentro Que Falando É só se dedicando A lei E questionando No fim Ninguém Engula Essas pessoas Que se dizem líder Eles são seres humanos Igual vocês Igual nós Então leia Tente entender Vá buscar conhecimento Por você mesmo Tente estudar Tente ver Porque do mesmo jeito Que essas pessoas Estão sendo manipuladas Agora Por esses Canhotos Existe isso Também Dentro Das igrejas Existe Então A gente tem que tomar cuidado Em todas as áreas Tem que Buscar o conhecimento Não esperar Que ele venha De uma pessoa Ler Tem que ler E falar Não, peraí Mas isso aqui O cara Fala que é outra coisa Eu estou vendo Escrito uma coisa Fica que está escrito Uma coisa E ele vai buscar Ah, hoje a gente tem internet Vai lá buscar O que significa X O que significa Y Por que Isso é assim Por que isso é assado Em todo lugar A gente vai ser Manipulado Se a gente Se deixar Levar Olha o tempo Que a gente foi manipulado Por todo mundo Por tudo Olha o tempo Que fomos manipulados Por tanta coisa E só agora A gente está Vendo O que realmente Acontece O que realmente Está acontecendo No planeta No mundo inteiro E isso é um start De algo Muito perigoso Muito perigoso Mas não podemos Fazer nada Para barrar O que é isso Que é isso Que é isso Que é isso